Música Vinde ó Deus e meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Quem nos deu todas as coisas que foram, são e hão de ser. No amor do Pai foi gerado, mas quis na terra nascer. Um corpo humano assumindo, eis que o Filho é nosso irmão. Vem libertar-nos da morte, salvar os filhos de Adão. A luz do Espírito Santo sobre uma virgem desceu. Ungido, rei e profeta, Jesus menino nasceu. O que os profetas cantaram, o prometido a Israel. Vem salvar todos os povos, Deus conosco, Emmanuel. Glória ao Espírito Santo, por quem nos veio Jesus. Vida, caminho e verdade, que ao Pai eterno conduz. Admirável intercâmbio, o Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, quis nascer de uma virgem. Feito homem, nos doou sua própria divindade. Que alegria, quando vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detém, Jerusalém em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que vivem em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho a casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Admirável intercâmbio, o Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, quis nascer de uma virgem. Feito homem, nos doou sua própria divindade. Ao nascer da virgem de modo inefável, a palavra de Deus se cumpriu plenamente. Como chuva na relva, desceste dos céus e vieste salvar-nos. Glória a vós, nosso Deus. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada ou à noite retardar vosso repouso, para ganhar o pão sofrido do trabalho que a seus amados Deus concede enquanto dormem. Os filhos são a bênção do Senhor, os frutos das entranhas sua dádiva. Como flechas que um guerreiro tem na mão, são os filhos de um casal de esposos jovens. Feliz aquele Pai que, com tais flechas, consegue abastecer a sua aljava. Não será envergonhada ao enfrentar seus inimigos junto às portas da cidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao nascer, diz da Virgem, de modo inefável, a palavra de Deus se cumpriu plenamente. Como chuva na relva, desceste dos céus e vieste salvar-nos. Glória a vós, nosso Deus. Como a sarsa que Moisés viu arder sem se queimar, assim intacta é a vossa admirável virgindade. Maria, Mãe de Deus, por nós intercedei. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo, com bênção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de um mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem máculas e santos pelo amor, por livre decisão de sua vontade. Predestinou-nos através de Jesus Cristo, a sermos nele os seus filhos adotivos, para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos doou. É nele que nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, de saber e inteligência nos dotando. E assim Ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade, que propuserem seu querer benevolente, na plenitude dos tempos, realizar. O designo de em Cristo reunir todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como a sarça que Moisés viu arder sem se queimar, assim intacta é a vossa admirável virgindade. Maria, Mãe de Deus, por nós intercedei. Leitura breve Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, A palavra se fez carne. Aleluia, aleluia. Bendito o ventre que vos trouxe e os seios que sugastes, ó Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou-o. Saciou de bens os famintos, e despediu sem nada os ricos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito o ventre que vos trouxe, e os seios que sugastes, ó Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia. Bendigamos a Cristo Emmanuel, a quem a Virgem concebeu e deu à luz, e peçamos humildemente. Filho da Virgem Maria, atendei-nos. Vós concedestes a Maria as alegrias da maternidade. Fazei que todos os pais possam alegrar-se pelo dom dos filhos. Filho da Virgem Maria, atendei-nos. Rei pacífico, vosso reino é justiça e paz. Dai-nos a graça de seguirmos o caminho da paz. Filho da Virgem Maria, atendei-nos. Viestes fazer da humanidade o povo santo de Deus. Congregai todos os povos na unidade. Filho da Virgem Maria, atendei-nos. Pelo vosso nascimento, santificastes a vida familiar. Promovei a paz e a união entre todas as famílias. Filho da Virgem Maria, atendei-nos. Quisestes nascer no tempo, concedei aos falecidos nascerem para a vossa eternidade. Filho da Virgem Maria, atendei-nos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Sim, na terra, como nos céus. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria, destes à humanidade a salvação eterna. Dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Amém.